Fala galera beleza? Estou aqui para mostrar um vídeo sobre o Yaris modelo XL, tanto a versão hatch como a sedã, sobre duas peças de acabamento aqui que eu comprei para fazer a instalação. Essas são duas peças que a gente coloca no painel, são para a gente dar o acabamento cromado, igual a cromado ou prateado, ela não chega a ser cromada, é um prateado mas não tem aquele brilho cromado, para a gente colocar aqui no acabamento dessas duas peças aqui, os modelos XL e os modelos mais de entrada do Yaris, ele vem em preto normal, e esse outro lado aqui também que ele vem em preto. Essas duas peças aqui eu comprei no AliExpress, saiu aí por volta de uns R$ 90,00, vou até deixar o link aí na descrição para quem tiver interesse em comprar, e aqui a gente aplica ela usando uma fita dupla face, que ela já vem com a fita pronta para aplicação, só remover na hora de instalar, e encaixar no lugar do aplique original. Eu vou fazer a instalação aqui e mostrar para vocês aí como que fica o resultado. Bom, vou começar aqui pelo lado do motorista, já tirei aqui a fita que segura a cola, só não tem muito segredo aqui, limpa bem aqui para não ficar nenhum resto de poeira aí para atrapalhar aí a aplicação. É só encaixar, pressionar bem aí para a cola dele legal. Agora vou instalar aqui do lado do passageiro, tem bastante fita aqui também adesiva, só tirar ali ó a proteção, pressionar em um lugar. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.